Basta um minutinho de descuido para que os acidentes domésticos aconteçam. E os riscos estão por todos os lados. É na cozinha com o fogão, na sala com o televisor ou na dispensa com os produtos de limpeza. Monique, que é mãe do pequeno Pablo de 4 anos, sabe de todos esses perigos. Por isso não descuida da atenção com o filho. Eu falo para ele não chegar perto do fogão, os produtos de limpeza tem uma parte separada, ele não vai perto e sempre está de olho, não adianta. Criança tem que estar ali em cima e é uma coisa que preocupação até tem que estar em cima e não tem. E sempre orientando, não faz isso, não aquilo, porque ele sabe, criança tem curiosidade e quer saber das coisas. Os acidentes domésticos são mais comuns do que muita gente imagina. Dados do Ministério da Saúde mostram que 67% das crianças de 0 a 10 anos já se acidentaram dentro de casa. Por isso os bombeiros orientam os pais para alguns cuidados necessários. Quem tem criança pequena tem que cuidar, porque pela própria curiosidade, às vezes até mesmo a criança está aprendendo a andar, ela pode se pendurar em uma estante ou no rack onde está essa televisão ou um outro tipo de aparelho e esse aparelho pode atingir a criança vindo a machucar seriamente. Então várias situações que, mesmo dentro de casa, podem colocá-las em risco. Seja situações com altura, escadas, queimaduras, por brincadeiras com fogo ou até mesmo alimentos quentes, chaleiras com água, panelas e ingestão também de produtos que possam fazer mal, tanto remédio quanto produtos químicos de limpeza. O aspirante do Corpo de Bombeiros orienta que todo cuidado é pouco quando se tem uma criança em casa. Ele comenta que em Francisco Beltrão, o maior número de ocorrências envolvendo acidentes domésticos com crianças está relacionado com fraturas e queimaduras. A nossa reportagem, ele faz um alerta sobre o procedimento mais adequado no caso de acontecer um acidente dessa natureza. O atendimento sempre tem que ser feito com calma, digamos que aconteça alguma coisa, você procurar manter a calma para chamar o socorro, também chamar o socorro 193, que é o Corpo de Bombeiros. Se a criança ingerir algum produto que possa causar algum mal a ela, também não ministrar nada a essa criança. Levar o mais rápido possível ao hospital. No caso de uma queimadura, você não aplicar nada naquele local. Somente água corrente é o suficiente, a água em temperatura normal. Somente isso, não colocar nenhum tipo de gel, nem nada.